Então, olha, dois exemplos aqui, tá? Acho que vocês estão dando isso a ver direitinho, mas eu vou fazer a leitura, vai dar pra você entender. x ao quadrado menos 5x mais 4 igual a zero, ó, o a vale 1, o b vale menos 5, o c vale mais 4 ou 4. Nessa aqui, o a agora vale 2, o b vale menos 2, o c vale menos 4, tá? Vamos tentar, manda foto pra mim, a gente vai se comunicando lá, tá? Alguns alunos já entraram em contato comigo com relação ao exercício, eu vou mandar os gabaritos também, tá bom? Tudo amanhã, eu vou estar à disposição de manhã, no horário da aula, pra que vocês conversem comigo. Pode pegar a gente, mandar no WhatsApp, pode entrar na videochamada, tá? Ou pelo menos na, não sei se é vídeo, pode ser só na chamada de áudio, tá bom? Não tem problema nenhum, eu tô à disposição amanhã, tá bom? Bons estudos pra vocês.